Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra você como trabalhar com foto, ou como converter uma foto em uma matriz de bordado usando o programa Wilcon. Bom, com o nosso Wilcon aberto aqui, é bem simples de fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos clicar aqui em imagem, vamos clicar em inserir fichário, e aqui na área de trabalho onde está a minha imagem, eu vou mudar aqui para PNG, e vou escolher a minha imagem aqui. Então eu vou pegar essa imagem aqui, eu peguei essa imagem que é mais uma imagem do meu rosto, porque vai ficar mais fácil para a gente trabalhar, vai dar melhor definição. Então assim, não são todas as imagens que ficam legais para você trabalhar, você tem que ir meio que testando para ver se vai ficar bom ou não. E eu particularmente não é um serviço que eu uso muito, não gosto muito de trabalhar com foto no Wilcon, não acho que fica muito legal. Mas como o pessoal me impede bastante para ensinar, então eu vou ensinar. Então depois que a imagem estiver aqui, a gente clica aqui na imagem, vamos clicar aqui nessa setinha, e aí vai aparecer essas ferramentas, você clica na câmera, no Photo Flash. Clicou no Photo Flash, a gente vai colocar aqui com fino, e a gente vai deixar aqui em luz. Vamos dar um aplicar aqui, e aí você vai selecionar aqui o que você quer da foto. Então eu vou selecionar aqui essa parte. Pronto. Selecionei, ele vai criar a minha foto. Então ele criou, posso pregar e jogar para cá. Pronto. Dessa maneira ele já fez a minha foto. Então assim, não fica muito semelhante, muito parecido, mas dá para a gente melhorar um pouquinho. Clico aqui na foto, clico com o botão direito, propriedades do objeto, vou deixar aqui com zero grau. Pronto. Então ele já fica um pouquinho melhor. Se você quiser, você pode clicar aqui nessa foto, vou pintá-la de preto. Você pode dar um Ctrl C e um Ctrl V, que ele vai duplicar. Na que duplicou, a gente clica com o botão direito, propriedades do objeto. Aqui em luz, a gente vai colocar escuro. Vamos mudar de cor aqui para branco. Pronto. Então você pode usar aqui essas duas cores. E aí nessa aqui que está branco, vou mudar para 90 graus, para mexer um pouquinho. Pronto. Se eu pegar ela e jogar para cá, para trás, veja como ficou. Então ele dá uma mudada também, fica um pouco mais fácil para você ver e para você entender essa foto. Então tem as duas maneiras que você pode trabalhar. sem, só com a primeira opção e com essa outra opção por baixo. Então ele dá uma função talvez um pouquinho mais realista. Vou pôr as duas do lado para a gente ver. Então vou pôr essas aqui do lado para você ver. Então, aí você pode ver qual que fica melhor para você trabalhar. Se essa fica mais próxima da foto, ou se essa, o que você gosta mais. Então assim, é uma técnica bem fácil, bem simples de fazer, não tem muito segredo. Mas eu particularmente não faço muito esse serviço. Mas como o pessoal pede para me ensinar, é desse jeito que você pode criar a sua matriz de foto. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido também. Se você gostou, deixa os seus comentários que eu vou fazer o possível para te responder. E claro, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, assim que quando tiver vídeo novo, você vai receber os nossos vídeos. E está aparecendo aí para você também o nosso Facebook e o nosso Instagram. Segue a gente lá, ambos são freehand bordados e você vai aprender muito com a gente. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados, sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero, é claro, em um próximo vídeo. Tchau, tchau!